Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para começar mais um videozinho para o canal. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você dar aquele like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho que tem aqui do lado, ó. Em um desses lados aqui, eu sempre fico perdida, tá? Ah, é assim que você ativando esse sininho e se inscrevendo aqui no nosso canal, você não vai perder nossos vídeos e vai receber aí notificação no seu celular, onde você estiver em primeira mão aqui do nosso canal, tá? O vídeo de hoje vai ser resenha, um review, um box, como vocês quiserem chamar. Um box é quando a gente compra uma mercadoria e já abre na hora, né? Mas o meu, no caso, vai ser resenha mesmo, tá? Para quem não sabe, eu comprei um celular recentemente, tá? Eu comprei o Moto Z2 Play, eu tinha o Moto G, o Moto G3, tá? Esse daqui, que vem nessa caixinha aqui e ele é muito bom e ele tem duas capinhas, tá? O Moto G3, tá? Terceira geração. Então, eu comprei o celular da Motorola, da mesma linha da Motorola, que é o Moto Z2 Play, que foi lançamento desse ano de 2017 da Motorola. Para quem não sabe, a geração Moto G é a mais básica da Motorola. A intermediária é o Moto X4 e os mais... as minhas premiums que eles falam das marcas é o Moto Z. Moto Z2 Play ou Moto Z Force, que é o top dos top, né? Então, eu comprei o Moto Z2 Play, tá? Esse daqui, esse daqui é o que vem na caninha, que como eu já coloquei película de vidro, eu já comprei capinha, a minha capinha é transparente, eu tirei aqui, tá? E vamos lá. Vou mostrar aqui meu celular e depois eu falo um pouquinho das configurações, do que eu lembrar. Tá? A Moto Z, Moto Z2, ele é da Lenovo, tá? A Lenovo comprou a Motorola, para quem não sabe. Ele vem nessa caixinha vermelha. Aqui diz que ele é compatível com os Moto Snaps. Para quem não sabe, o Moto Snap são uns acessórios que a Motorola lançou para o Moto Z, que você conecta aqui nesses furinhos aqui. Aí você tem bateria extra, caixinha de som, retroprojetor que você pode colocar para... Mas eu não comprei nada disso, tá? Eu não comprei... esse celular aqui eu não comprei por causa dos Moto Snap. Eu comprei mesmo por causa da memória, tá? Esse celular aqui, ele é 4 GB de RAM, tá? E 64 GB, tá? De memória. Ó, vou mostrar ele aqui para vocês, o jeito que ele é. E ele é aqui, tá? Bom, para quem não sabe, eu sou daqui de Cuiabá, tá? E eu comprei o celular nessa loja aqui, ó. For You, tecnologia para você. Essa loja fica no Shopping 3 Américas, na Fernanda Correia, para quem for aqui. E os preços lá são muito atrativos, eu gostei bastante. Eu fui num dia, fui pesquisar e eu fui na loja do Ponto Frio e esse celular na loja do Ponto Frio estava saindo a 2 mil reais. Eu economizei 200 reais nessa loja. Eu paguei, eu paguei parcelado no cartão em 12 vezes, sem juros e saiu a 1.850 o valor desse celular aqui. É caro? É. Mas pela memória e pelo GB de RAM é muito bom. Eu ia comprar uma câmera digital. Eu tinha visto uma Camion T3i, tá? Eu vi usada no mercado do OLX, pelo aplicativo do OLX. E o cara estava pedindo 1.200 na câmera. Só que ele fazia só em 4 vezes, aí ia ficar um pouco pesado. Então esse celular saiu em 12 vezes, de 1.850 reais. Agora de cabeça eu não vou saber o valor, mas acho que foi 160 reais cada parcela. Não fui eu que comprei esse celular, eu ganhei da minha mãe. Porque eu nunca, mera mortal, ia ter como pagar um celular desse valor no momento, tá? E eu comprei ele. O meu Moto G3, ele estava muito bom, tá? Ele está perfeito. Depois eu vou mostrar ele. Tá perfeito, não tem nada de errado. Eu só quis trocar mesmo de celular, porque eu adoro fazer vlogs. Adoro, 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 adoro. E eu não estava... Esse celular, o Moto G3 é 16GB. Então, pra mim já estava muito pouco de 16GB. Então eu já preferi logo comprar um celular bom, que tivesse bastante espaço de memória. Porque quando eu fazia vlog nesse Motorola, no Moto G, eu tinha que apagar um monte de aplicativo. Eu tinha que apagar o WhatsApp, Facebook. Enfim, muito aplicativo. Aplicativo do Banco do Brasil. Aí eu estava lá no Store, né? E mesmo eu pagando todos esses aplicativos, eu ainda tinha que pegar e já ia editando o vídeo. Então eu tinha que parar. Às vezes eu fazia vlog de faxina. Aí eu fazia uma coisa. Aí eu tinha que parar, sentar e já editar o vídeo. Aí isso já atrasava o vídeo. Já atrasava a minha limpeza. Aí eu ficava o dia inteiro limpando. Então a gente precisa de mais praticidade no dia a dia, né? Então eu resolvi investir num celular bom. E é pra vocês, né? Tudo pra vocês. E porque eu amo, amo de paixão fazer isso daqui. Amo de paixão. Tá? Agora chega. Eu vou mostrar com mais detalhes o celular pra vocês. Pra quem tiver em dúvida se deve comprar ou não, eu aconselho a comprar. Porque, gente, a qualidade da câmera... Vocês vão ver. Vocês vão ver. O celular é esse daqui, ó. Tá? Ele vem nessa caixinha. Como eu mostrei pra vocês, ele é da Lenovo. Então o celular é esse daqui. Ele vem nessa caixinha aqui, ó. Tá? Aí nessa caixinha vem o manual de instrução. E a chavezinha aqui, tá? Ele vai colocar dois cartões de memória. Ou, dá pra colocar um cartão de memória e dois chips, tá? E ele vem o carregador. O cabo USB. Tá? Em formato C, que eles falam. Não entendo muito, mas é o que eles falam, tá? Carregador Turbo Power. Tá? Ele vem fone de ouvido. Tá? Esse é o fonezinho de ouvido dele. E ele vem isso daqui, que é pra... Se você quiser trocar, conforme o tamanho auricular da sua orelha, tá? Então tem um pequenininho e um mais grandão. Esse que tá aqui é o médio, tá? E o celular é esse daqui. Ele é assim, tá? Ele tá com a película de vidro que eu coloquei. Ele é dourado, tá? Aqui é pra conectar os multi-snap. Ele é de alumínio, tá? Ele não é de vidro, tá? Aqui também é de alumínio ao redor dele. Não é plástico. Não sei se vai focar. Mas ele vem escritar na tela aqui do lado. Não sei se vai focar. Mas enfim, eu vou ligar ele aqui. Ah, vou ligar... O tamanho da tela dele é 5.5, tá? Vou ligar ele. A tela dele é a AMOLED, que eles falam. Não é a outra tela, que eu não sei o nome que eu esqueci. A tela dele é a AMOLED. O que mostra cores mais vivas. A câmera frontal dele é 5 megapixels. E a traseira é 12. Mas eu descobri depois que megapixels só influencia na qualidade da foto. Não influencia no vídeo, tá? Ele grava em 4K. Então ele grava em 1080p. Que é muito bom, tá? E ele tem um sensor de digital. Travou, destravou. Dá pra cadastrar mais que um dedo. Ó. Eu cadastrei todos os dedos aqui, ó. Enfim, dá de cadastrar mais de um dedo. Tá? Ele tem um Android 7.1. Mas a Motorola já anunciou que vai atualizar o Android dele pra 8.0. Que é o Oreo, tá? Que tá pra sair ano que vem. Tá? Aí. Definições. Vamos ver. Ó. Memória interna. Vamos ver aqui. Ó. Android 7.1. Isso que eu não atualizei tudo ele ainda. Tem que atualizar. 29,34 gigas de memória utilizada. 64 gigabytes ele é, tá? Então tem bastante gigabytes ainda aí pra eu não usar. Ele tá assim também porque eu gravo o vídeo, tá? Aí conforme eu vou apagando aí vai saindo esses gigabytes, tá? Eu não... Tá? Então, gente. A câmera dele, ó. Bem boa. Ó. Aqui tem como ativar o flash. Aí se você quiser desativar, você desativa aqui embaixo. Ah, pera lá. E ele tem flash frontal também. Deixa eu pôr aqui. Ó. Que é um LCD. Tá? Ó. Vou fazer o teste das câmeras aí e já vou voltar pra finalizar esse vídeo. Aqui o teste da câmera. Pra vocês verem. Pra vocês verem. A diferença da imagem, ó. A diferença da imagem, ó. A imagem... Daqui. Daqui. Ó. É mais aberto. É mais aberto. Moto Z2 Play. Moto Z2 Play. Agora é desse daqui. Tá vendo? Aqui eu consigo ver um pouco mais. Aqui eu consigo ver um pouco mais. Da mobília. Da mobília. Ó. A ver a dor. A ver a dor. Tem diferença. Uma boa diferença. Uma boa diferença. Na imagem. As duas câmeras são boas, gente. As duas câmeras são boas, gente. A diferença é só no tamanho. É só no tamanho. Na quantidade de gigabytes. Na quantidade de gigabytes. O Moto G2 que eu tô falando aqui. O Moto G2 que eu tô falando aqui. Ele tem... 16 gigabytes. Esse daqui tem 64. Esse daqui tem, tá. E eu tô com... O led frontal. Esse daqui eu tô gravando no modo noturno. Esse daqui eu tô gravando no... Vou até colocar esse daqui no modo noturno. Vou até colocar esse daqui no modo noturno. O modo 1080p pra gravar... Coloquei esse daqui no modo 1080p pra gravar na luz. É, em 1080p. Vou ir contra a luz pra vocês verem. Vou ir contra a luz pra vocês verem. Play. Olha o parece. Eu tô vendo que ele é mais amarelado. O vídeo. O G3 deixa mais claro. Uou. Porém... Então, gente. Vocês veem que o G3 não tem diferença. Mais de dias que o celular do Zodisplay é ótimo. Como eu vejo a imagem. Mas ele deixa amarelado. Basis do mês de setembro e outubro. Então, like. Que seu like é muito importante.